Música Você sabe o que é o urânio enriquecido? Vamos falar um pouco sobre isso Só de ouvir essa frase a gente já pensa em bomba nuclear, né? Mas a principal utilidade do urânio enriquecido é gerar energia elétrica Ele recebe o adjetivo porque o urânio encontrado na natureza é bastante pobre Em torno de 99,27% do metal é formado por urânio-238 Que não serve para as usinas nucleares Energeticamente falando, o que interessa mesmo é o urânio-235 Que compõe menos que 1% da massa total do urânio extraído das minas O produto enriquecido nada mais é que o metal bruto Com uma porcentagem de urânio-235 aumentada artificialmente Quando essa quantidade chega a 2% ou 3% O produto já é capaz de gerar energia nas usinas Mesmo com essa proporção aparentemente baixa A força que tal matéria-prima gera é absurda Alguns gramas de urânio enriquecido Fornecem energia equivalente a da queima de toneladas de carvão Ou de milhões de litros de gasolina Esse poder todo vem da fissão Nós já falamos sobre isso no vídeo anterior Ou seja, quebra dos átomos do urânio-235 Vou deixar o card aqui Para que vocês possam assistir o vídeo sobre a fissão nuclear Não existe forma mais eficiente de obter energia Do que quebrar átomos E o urânio-235 tem justamente a propriedade De se romper sem resistência Basta lançar uma partícula Um nêutron Para que ele arrebente e gere energia pura Um exemplo funesto desta força Está nas bombas atômicas A diferença é que o urânio dessas armas É bem mais rico em urânio-235 Que o das usinas O urânio-238 Que sobra do enriquecimento Não vai todo para o lixo Entre outras coisas Ele pode ser convertido em plutônio Que também serve para as usinas nucleares E infelizmente para a fabricação de mais bombas O nível de enriquecimento Torna o metal útil para usinas Ou para bombas atômicas O urânio sai das minas Na forma de dióxido de urânio Misturado a argila Enxofre e outras impurezas Uma tonelada desse metal na natureza Contém apenas 7 kg de urânio-235 O ideal para gerar energia nuclear O principal composto restante É o menos aproveitável O urânio-238 O urânio bruto é limpo com elementos Como ácido sulfúrico E transformado em pó Depois É submetido a um gás A base de flúor Sob uma temperatura De 550 graus Celsius Tornando-se uma substância gasosa Também Esse produto Passa por um novo banho de flúor A 350 graus Celsius E vira um gás Com moléculas Compostas Por um átomo de urânio E 6 de flúor O UF6 É direcionado Contra uma espécie de peneira Uma barreira cheia de poros microscópicos O urânio-235 É menor que o urânio-238 E passa pelos poros mais facilmente Passagem pela peneira É repetida Até a concentração de urânio-235 Chegar ao nível desejado Depois Outros processos Separam o urânio enriquecido do flúor E transformam o metal gasoso Em tabletes sólidos O urânio pobre O 238 Que ficou barrado na peneira Também tem utilidade Ele é aplicado Na blindagem de tanques de guerra E na construção de projéteis Munições Já aqui é duas vezes e meia Mais pesado que o aço Mas também Há um uso civil Denso Ele serve como contrapeso Na carcaça de aviões Urânio pouco enriquecido Com 2% a 4% De urânio-235 É suficiente Para as usinas nucleares Nelas a energia criada Pela fissão desses átomos É usado para ferver a água E o vapor resultante Move as turbinas Gerando eletricidade Esse mesmo urânio Também é usado Para impulsionar Submarinos E porta-aviões nucleares O metal altamente enriquecido Tem entre 90% E 99% De urânio-235 Como essa concentração É muito grande O produto gera Uma energia absurda Em frações de segundo Por isso Esse é o urânio enriquecido Usado nas bombas atômicas Alguns gramas dele Causam mais destruição Do que aquela Que foi vista em Hiroshima No Japão Em 1945 Este foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Se você é novo por aqui Se inscreva no canal Deixe seu like Não esqueça de compartilhar O vídeo nas redes sociais Um abraço a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo